E a Polícia Civil de Presidente Epitácio concluiu o inquérito da Operação Damoclis, que desarticulou uma organização criminosa para o tráfico de drogas. O delegado Márcio Fiorez encaminhou ao Fórum da Cidade o pedido de 54 prisões preventivas. 51 indiciados já estão em presídios da região e 3 continuam foragidos. A Operação Damoclis foi deflagrada no mês passado em Presidente Epitácio e foi considerada pela polícia uma das maiores realizadas na região. Foram mais de 50 prisões em cinco cidades do Oeste Paulista e duas no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, segundo a polícia, todos os presos têm envolvimento com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas.